Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos na Semana Santa e hoje o Evangelho nos fala da traição de Judas. Exatamente a quarta-feira é sempre lembrada como um dia especial de penitência por causa desta traição, foi o dia em que Judas procurou o Sinédrio para acertar ali o preço das trinta moedas, o preço da venda de um escravo, através das quais moedas Jesus seria entregue. Veja, a Igreja sempre meditou profundamente sobre esta realidade, Jesus escolheu cada um dos Doze Apóstolos e nós não podemos dizer que Ele não sabia quem eles eram, nós não podemos também ver que Jesus escolheu uma pessoa indigna, não, Ele escolheu Judas porque Judas verdadeiramente tinha o chamado para ser um desses Apóstolos, mas não correspondeu ao chamado. E, infelizmente, Judas, sejam quais forem as razões espirituais que o levaram a esse ato de traição, Judas se perdeu e se perdeu não tanto por causa do seu pecado quanto por sua falta de arrependimento. É importante nós notarmos isto. Nós meditávamos no dia de ontem que São Pedro também traiu Jesus, mas se arrependeu, se arrependeu e por isso hoje nós temos lá em Roma a magnífica Basílica de São Pedro recordando a santidade e a grandeza deste príncipe dos Apóstolos. Se Judas tivesse se arrependido, nós teríamos várias Igrejas de São Judas Iscariotes, quem sabe Judas seria um destes santos de grandíssima devoção no mundo inteiro, nós teríamos Igrejas de São Judas Iscariotes. Sim, Judas era chamado à santidade e, no entanto, fracassou clamorosamente. Por quê? Por que este fracasso? É porque pela sua fraqueza humana ele sucumbiu e pecou? Não, na verdade é porque ele se fechou à graça, à graça do arrependimento, à graça do perdão. Veja, o desespero de Judas, Judas colocava a sua esperança em si mesmo, em sua capacidade de se reerguer quando teria lhe bastado somente uma lágrima, uma única lágrima de arrependimento, de chegar e dizer, sim, como diz São João na sua primeira carta, se teu coração te acusa de pecado, Deus é maior que o teu coração. Aqui, Satanás se mostra com a sua característica mais importante e mais terrível para nós, Satanás, o acusador, ele nos acusa. Primeiro, ele nos tenta e nos leva até o pecado e depois que fomos tentados, depois que sucumbimos clamorosamente, não acontece aí, na queda, a maior tragédia, não. Sim, claro, não estou minimizando o pecado, o pecado é um drama terrível, mas a maior tragédia não é que Judas tenha vendido Jesus por trinta moedas, a maior tragédia é que depois de ter feito o pecado, ele não deu ouvido ao Defensor, ao Paráclito, Ele deu ouvido ao Acusador, ao Satã. Meus irmãos, neste tempo de Semana Santa em que nós nos aproximamos do Cristo e da Sua Paixão, acusemo-nos diante de Deus do nosso pecado, mas também ao mesmo tempo em que nos acusamos, professemos a fé no grande Paráclito que é Jesus, que nos defende, no grande Paráclito que é o Espírito Santo, que nos defende e recordemos também a Virgem Santíssima que recebe o título de Consoladora, também ela dos aflitos, ela nos acompanha nesta semana e intercede por nós com estes grandes Paráclitos, advogados nossos, apresentamos-nos diante do Tribunal, acusamo-nos de nossos pecados, mas recebemos a sentença da absolvição daquele que quer a nossa salvação. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.